Oiê, queridos! Aqui é a Herity! E aqui é a Rainbow Dash! Somente no canal do Loli Herity! E hoje nós estamos aqui de volta no Avatar World! Isso mesmo! E dessa vez nós vamos decorar uma casa! Gente, eu achei isso incrível! Finalmente chegou uma casa pra decorar aqui no Avatar! Cadê? Nossas bonequinhas, Herity, cadê? Achei eu! A Fluttershy bebê! Querida, tá louca? A Fluttershy ainda tá aqui no vídeo hoje! Sou eu! Eu tava brincando, gata! Ai, nossa, mas essa casa é enorme! Tem até dois andares! Onde a gente pode decorar primeiro? Eita, sumi, Herity! Cadê eu? Socorro! Rainbow, onde você clicou, querida? Tá doida! Calma, gata! Eu cliquei ali na caixa de móveis! Então vamos decorar aqui primeiro, já que eu já cliquei! Meu Deus do céu! Calma, vamos assassinar, Loli Herity! Aqui vai ser a cozinha! Gente, mas eu tô muito animada com essa atualização! Vamos ver! Clicar aqui em cima! O que que é isso? São outros móveis? Eu não sei, Herity! O que que é isso aqui, Loli Herity? Vocês sabem? Deixa eu colocar de cá, de volta! Tem coisa de banheiro aqui também! Herity? Que loucura! É outra parte da casa? Olha, eu venho aqui! Eu posso vir aqui! Ai, querido, não entendi! Não, volta pra cá! Vai que perigoso! Ai, é verdade! Eu não quero correr riscos! Então vamos lá, Herity! Vamos começar decorando aqui! Deixa eu trazer essas caixas pra cá! Agora aqui! Vamos deixar a geladeira aqui! Boa, querida! Isso! Mentira! Deixa eu decorar primeiro! Porque eu sou a melhor dessas coisas, né? Ah, tá bom, então! Fiquem olhando, Lolitos! Ó, o que que é isso? É um fogão de três bocas? Nossa, que tamanho! Aqui um forno! Opa, eu coloquei... Nossa, eu tava com o forno flutuando! Ah, que legal! Aqui é tudo inovador também, ó! Assim... Deixa eu ver... Armário... Ai, que legal! Ai, eu amei! Eu amei demais! Aqui a luz, eu vou colocar assim... E esse armário aqui, onde eu coloco o Raybon? Olha, tem uma mesinha... Vou colocar duas cadeirinhas aqui... Ai, que chique, queridos! Amei! Agora esse armário... Por enquanto vai ficar aqui! Por enquanto? Nossa, mas eu tô muito curiosa pra saber dos outros móveis! Eu não entendi nada daquilo ali, querida! E a solta mesa aleatória aqui no meio? Será que é pra cá? Nossa, sobra um negócio! O que que é isso? Calma, Harold! Calma, a gente vai descobrindo um! É um armário de parede, Harold! Você pode pendurar ele! Mas eu tenho meio espaço! Por enquanto vai ficar no chão, como cômoda mesmo! Aí esse daqui eu vou deixar aqui também... Por enquanto... Aí a gente vai vendo! Vamos abrir essa caixa aqui, Raybon! Ai, só não sei ter isso de cozinha! Ai, que delícia! Raybon, olha que legal! Parece coisa de casa de boneca! Ai, que fofo, Harold! Olha que gracinha! Tem uma frigideira, panela... Essa caixa acabou! Vamos colocar ela pra cá? Pra cá não, quer dizer pra cá! Nossa, mas eu tô muito curiosa pra saber qual que é a desse daqui! Porque olha isso! Tem pia, tem outras coisas diferentes! Bonito, se vocês souberem qual que é o segredo dessa parte aqui, escreva aqui nos comentários! Isso aí! Então vamos abrir essa outra caixa! Ah, tem mais utensílios de cozinha aqui, ó! Pratinho, xicrinho... Ai, que gracinha! Canequinha, no caso, né? Eu quero a canequinha azul pra mim! Eu quero a rosa! É... Ai, mas é tudo muito bonitinho! Então, Harold, vamos abrir os armários pra guardar as coisas, ó! Bule, vamos colocar o bule aqui em cima, né? Esse deixar aqui em cima, esse daqui também... A frigideira eu já vou deixar no fogão pra ficar pronto... A torradeira eu vou deixar aqui em cima... Isso daqui é pra café, né? De fazer café... Aí tem essa panela que eu vou deixar aqui no armário... Ah, Harold, dá pra mudar com o meu armário! Olha que demais! Nossa, eu amei! Harold, o que foi, querida? Você fala muito, eu não dou conta! E se der pra gente mudar a cor da parede? Talvez, né, querida? Será, será, será? Vamos testar? Como será que é? Eu não acredito! Ai, eu não acredito! Meu Deus, olha que divertido! Eu amei! Ai, Harold, que negócio brega! O que é isso? Coisa de bebê? Ai, querida, eu achava gracinha! Ai, Harold, vamos ver outro! Eu tô muito empolgada! Cadê? Sumiu! Ai, é que eu cliquei no armário! Não é no armário não, que era na parede! Olha que legal! Mas vamos escolher uma cor bem legal, tipo azul! Ah, não! Azul, não! Vai ser azul, sim! Ah, esse negócio brega que você tinha escolhido antes! Nossa, eu tenho muito! Não, querida, vamos fazer o seguinte! Vamos colocar um liso mesmo, assim, ó! Tipo esse amarelinho aqui! Ai, eu gostei desse! O Rainbow vai ficar esse! Ai, tá bom! Então vamos ver o chão! Olha, o chão também tem vários! Tem o arco-íris, o Rainbow Dash! Ai, eu gostei desse! Mas, infelizmente, tá uma breguice, né? Ai, eu vou deixar esse aqui mesmo, o Rainbow! Mas não era esse que tava, não? Nem lembro, querida! Tanta coisa, porque eu tô focada aqui, ó! Na casa! Eu quero abrir o armário, ó! Pra gente colocar dentro! Ai, que legal! Finalmente! Tem imóveis pra decorar! Eu tô muito feliz! Se vocês também gostaram dessa atualização e estão tão felizes quanto eu! Deixem aí o Like Fashion! Por enquanto eu vou guardar assim, ó! Mais ou menos, Rainbow! Porque eu tô interessada em decorar as outras partes também! Tipo isso daqui! Isso aqui é a entrada da casa, não é? Eu acho que é, Harry! Tá parecendo uma porta livre! Aqui, vamos pegar os copinhos! Onde que é pra pôr? Coloquei algum lugar aqui, ó! Tipo, nesse armário! Porque ninguém vê o interior, querida! Aqui, a gente só tá preocupado com o de fora! Aí, depois, pra você fazer as coisas de cozinha, você não vai achar nada, Harry! É, é verdade! Mas é só provisório! Aí, eu vou ter que colocar aqui em cima mesmo porque não coube no armário! Ai, Harry! Que confusão você tá fazendo! Que eu amo fechar aqui tudo, bonitinho, ó! Tá faltando alguma coisa? Acho que sim, querida! As canequinhas, ó! Vou deixar de cá! Assim, porque nós estamos de mudança, né? Fala a verdade! A gente tá de mudança! E quando alguém tá de mudança, é sempre uma bagunça mesmo! Você já se mudou, Rainbow Dash? É claro que já, Harry! Ah, então! Você sabe como é, não sabe? Vamos lá pra outra parte, então, querida! Vem pra cá! Tô indo, Harry! Eu te me esperando! Nossa, olha essa escada! Que bonita! Tô ansiosa pra ir pra cima! Ah, eu também! Mas é tudo muito legal! Aqui, vamos abrir essa parte que eu acho que é a sala! Nossa, que legal! Olha, esse salão vai ser perfeito pra eu jogar videogame aqui! Sim, querida! Tudo é muito bonito! Mas eu tive uma ideia, querida! Vamos pausar a gravação! A gente decora aqui a casa inteira tudo bonitinha! E quando tiver tudo pronto, a gente volta! Boa ideia! Uma eternidade depois... Tcharam! Decoramos a casa toda, Lolitos! Ah, eu achei que ficou fofa, Harry! Eu também! Olha só que fizemos a sala! Vamos assistir o canal da Lula e Harry? Bora! E você já aproveita pra se inscrever no canal, Harry! Mas eu já sou inscrita, querida! Você tá falando a verdade? Se você estiver mentindo, você vai virar um gambá! Não, querida! Eu tô falando a verdade! E você aí que tá assistindo, já é inscrito no canal? Se não for, já se inscreva pra fazer parte da nossa família de Lolitos! E não vale mentir! Quem mentir vira cobra! E quem não fala a verdade vira gambá! Então depois a gente assistiu um vídeo aqui do Lula e Harry, mas eu achei a sala muito bonitinha! Eu também! Tem até um troféu ali que eu ganhei! Ah, você ganhou! Vem cá! Agora vamos subir para o próximo andar! Ai, nessa escadona chique! Olha, tem até um espelho aqui! Vamos subir! Olha que a gente já tem uma vista ali na janela bem bonita! Harry, tinha esse espelho aqui no meio do nada? Ai, eu deixei um pouco afastado! Lolitos disfarça esse espelho, era pra estar aqui, ó! Ih, ninguém viu! Aqui é o meu quarto, sabe? O que que você falou? Ué, lembra do combinado? Não lembro de nada, não! Os leitos estão de prova! Que de prova? Nem tava gravando! Vem lá, venha o irmão Dash, leitos, ignorem ela! Olha a minha cama, como ela é confortável! Ai, me dá até soninho na hora! Ai, que nojo, Harry, você tá babando! Ai, querida, para! Que que é isso? Ai, mas eu achei tão lindinho dela ter um guarda-roupa com várias roupas chiques! Ok, ok, ok! Agora vamos para o banheiro! Nossa, Harry, calma! Eu gostei do meu quarto! O quê? Do meu quarto! Não, querido, o quarto é meu! Quando o Avatar lançar outra casa e você pega pra você! Ih, mas isso não é justo! Eu sou a podem preferida dos Lulitos! Quem que falou? Ué, geral eu falo nos comentários que você é chata! E muita gente fala que você grita muito! Fala, eu nunca vi, não! Então você precisa ler mais os comentários, querida! Olha esse banheiro! Tem até uma banheira super chique! Ai, é tão relaxante que me dá até soninho! Ah, dormi agora não! Ah, mas você tá babando de novo, credo, Harry! Ai, querida, para com isso! E aí, mas o que achou do banheiro? Ah, eu achei muito fofo! Ah, agora vem aqui embaixo! Calma, o que foi, Harry? Olha aqui, a cozinha, Lulitos, eu dei uma alterada nas cores... Nós demos! Isso, foi ideia da Rainbow Dash, sabe? É, Harry, nós trabalhamos juntas! Eu sei, querida! Olha só como ficou! Eu até peguei essa mesa maior aqui e eu achei que ficou uma gracinha! E aqui é a entrada da casa, né? E aí, Lulitos, o que vocês acharam da nossa nova casa no Avatar World? Ah, eu achei muito fofo! E bem que podia ter uma sala de games, né? Fala sério! Quem sabe em alguma outra atualização? Comentem aqui qual foi o cômodo preferido de vocês! E os beijos de hoje vão para... Valentina Maués Cabral Cardoso Para David Moraes Para Lena Soft Para Isameli Tuber Para Davi Silva Para Valentina Araújo E para Rayar Antônia Beijos! E um beijo pra todos vocês! E tchau, tchau, galera! Tchau, tchau, meus queridos! Tchau, tchau!